O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo Narrado a nós por São Mateus Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor Jesus mandou passar para outra margem do lago Então, o mestre da lei aproximou-se e disse Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vais Jesus respondeu As raposas têm suas tocas E as aves dos céus têm seus ninhos Mas, filho do homem, não tem onde reclinar a cabeça Um outro dos discípulos disse a Jesus Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai Mas Jesus lhe respondeu Segue-me E deixa que os mortos sepultem os mortos Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Vamos aplaudir com muita alegria a palavra de Deus Não só de pão o homem viverá Mas de toda palavra Que procede da boca de Deus Aleluia, aleluia Hoje no livro do Gênesis Nós percebemos algo importantíssimo É o capítulo 18 do versículo 16 a 33 Por esses dias nós vimos que Abraão estava embaixo de um carvalho Ali próximo às tendas dele E de repente Ele é visitado por três pessoas E nessa visita Dessas três pessoas Ele acolhe E manda matar um cordeiro Para eles E aqui ele não sabia quem era Mas depois ele vai perceber Que eram três anjos enviados por Deus Interessante que os anjos falam o seguinte Para Para Abraão Acaso Poderei ocultar Abraão O que eu vou fazer? Pois Abraão Pois Abraão virá A ser uma nação grande e forte E nele serão abençoadas Todas as nações da terra Por causa da promessa Que Deus tinha feito Para Abraão Que através dele Viria uma grande nação Mas qual era o motivo Dessa visita? Sodoma e Gomorra Tinha virado um caos As pessoas não seguiam mais a Deus Não queriam saber de Deus E por causa disso Vieram as consequências De todo tipo de pecado E esses três anjos dizem Eles usam até na primeira pessoa Dizendo que é o próprio Deus Que está falando pela boca deles O clamor contra Sodoma e Gomorra Cresceu E agravou-se muito O seu pecado Vou descer lá Para verificar Se suas obras Correspondem ou não Ao clamor que chegou até mim Interessante que Abraão Sabia muito bem De como estava Sodoma e Gomorra Aí ele começa a intercessão Se por acaso Tivesse cinquenta O Senhor vai salvar Todos os outros Por causa desses cinquenta Justos Aí Deus Na sua infinita misericórdia Porque o Salmo Cento e dois Hoje vai nos dizer isso Ele não nos trata Como exigem Nossas faltas E nem nos pune Em proporção As nossas culpas Quantos céus Sobre a terra Se elevam Tanto é grande O seu amor Aos que o temem E Deus responde Para Abraão Sim Se tiver cinquenta Claro que eu não vou destruir Porque Deus não veio Para destruir Ele veio para salvar Só que Abraão Tomatino E sabe que lá Não tinha cinquenta Ele vai abaixando Até chegar a dez Mas se eu fosse Abraão Eu seria mais esperto Eu não pararia nos dez Eu pararia nos quatro Porque o primo dele Estava lá E lá estava Ló A esposa dele E mais duas filhas Eu pararia no quatro E se tiver quatro justos Aí Deus iria dizer Claro Se tiver quatro justos E eles chegam lá Na cidade de Sodoma E Gomorra Provavelmente A continuação De amanhã Que nós veremos Na leitura Em consideração A Ló Deus salva somente Ló Com a família dele E os outros Infelizmente Acabam sendo destruídos Porque nem com a presença De Deus Eles levaram em conta A presença do Senhor Deus não encontrou Nenhum justo Realmente gente Na face da terra Deus jamais vai encontrar Um justo Mas o justo Jesus Ele veio Ele é o justo O único justo E quando eu falo justo Aqui no sentido De que não tem pecado nenhum E que só levou a vida Agradando a Deus Só Jesus Cristo Sodoma e Gomorra Foi destruída Mas eu vou dizer Uma coisa pra vocês Hoje por mérito Por causa da paixão Por causa da morte De Jesus na cruz Deus Pai Ele salva o mundo Ele salvou o mundo Há mais de dois mil anos Só por causa de Jesus Mas vocês podem observar Olha como o mundo está O mundo continua A impressão que se dá É que cada vez mais O mundo está se tornando pior Mas se Deus olhar do céu Será que Ele vai encontrar justos? Não Mas se Ele olhar pra Jesus Ele vai encontrar E por causa de Jesus Deus salva o mundo Mas eu vou dizer Outra coisa também Talvez Deus não encontre justos Mas Deus vai encontrar Pessoas que estão buscando A santidade Pessoas que estão lutando Diariamente Essas pessoas que a gente poderia dizer Que são amigas de nosso Senhor Jesus Cristo Será que uma criança Quando ela se ajoelha E ela pede Senhor Traga o meu Pai de volta Será que Deus Na sua infinita misericórdia Não vai trazer? Acho interessante Que todo dia Quando eu venho pra cá Pra celebração da Eucaristia Eu tenho uma senhora Que ela vem na minha frente Com um tecinho na mão Com um tenso na mão Rezando Ela vem todo dia pra missa Cedo É uma senhora Já idosa Talvez ela não seja A imaculada Que ela tem os pecados dela Próximo Próprio Como todos nós temos Os nossos pecados Mas será que na simplicidade Daquela mulher Já vi vida E que sobe todos os dias A ladeira Rezando o texto E só Deus sabe As intenções Que ela vai colocando No coração De Deus Será que Deus Não ouve as preces dela? Se Ele disse pra Abraão Se eu encontrar Dés justos Eu não levarei em conta? Talvez ela não seja Perfeita Mas ela é amiga De nosso Senhor E ela está lutando Dia após dia A oração Dessa mulher Chega ao coração De Deus E será que Aquela pessoa Também Que está lá No hospital E que está Se oferecendo Como sacrifício No hospital Será que Deus Não ouve as preces dela? Deus ouve Eu digo Como sempre falo Aqui pra vocês Talvez demore Mas Deus ouve Será que aqui No meio de nós Ou você que está Em casa Será que você Também não é Um amigo De nosso Senhor Jesus Cristo Com todos os seus defeitos Está lutando Dia após dia Que reza Que faz Sua adoração Com todos os defeitos E imperfeições Mas será que você Também não é Um amigo De nosso Senhor Jesus Cristo E a tua prece Também não chega Ao coração De Deus Não somos Perfeitos Mas lutemos Pela perfeição E por causa Da nossa luta Deus vai levar Em consideração A nossa prece Não desista Persista Dia Após dia Será que Deus Não vai ouvir A prece Daquela mulher Que sofre Em casa Tanto Por causa Das bebidas Do esposo E muitas vezes Em consideração Até os próprios Filhos E em consideração Ao próprio casamento Ela está ali Firme Será que Deus Não vai ouvir Talvez ela Não seja Perfeita E não é Mas por ela Ser amiga De nosso Senhor E por causa Da morte De Jesus Na cruz Deus Deus vai ouvir A prece Dela Existem Pessoas Talvez Deus olhando Do céu Ele não vai Encontrar Pessoas Justas Como Jesus Cristo Sem pecado Nenhum Mas Ele vai Encontrar Muitos pecadores Na face Da terra Que estão Buscando A santidade E por causa Dessa Multidão Deus 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 vai levar Em conta E Deus Não vai permitir Que determinadas Coisas Aconteçam Nem na tua Família Nem na minha Nem na tua Vida E nem na vida Do outro Porque Na igreja Existem Pessoas Que estão Lutando Dia Por dia E que Essas Orações Elas Chegam Ao coração Do nosso Deus Eu quero Dizer Mais uma Vez Para você Por pior Que seja A situação Que esteja Não desista Será Que Deus Não vai Levar Em conta Aquela Pessoa Que Constantemente Está buscando Um sacerdote Para um aconselhamento Para uma Confissão E aquelas Pessoas Santas Que estão Nos mosteiros Mas aquelas Também Que estão Na roça Mas também Aquelas Que estão Nos grandes Empreendimentos Nos grandes Prédios Nas grandes Fábricas Donos Até De grandes Empresas E que são Santas Mas que estão Lá Intercedendo Que estão Pedindo Que estão Chorando Aos pés Do Senhor Que as Lágrimas Estão Escorrendo Que muitas Vezes São Tomados Por uma Tristeza Muito Grande Por causa De tantas Situações Que acontecem Na sua Vida E na vida Dos seus Será Que Deus Que Deus Ouviu E ainda Que Deus Não Ouvisse A mais De dois mil Anos Atrás No Calvário Ele ouviu A voz Do seu Filho Jesus Cristo Eu repito Ainda Que ele Não ouça A nossa Voz Mas Há mais De dois mil Anos Ele ouviu A voz Do seu Filho Tudo Está Consumado Pai Perdoa-lhes Eles Não sabem O que Fazem Você acha Que Deus Não ouviu Ouviu Na carta Aos hebreus Vai dizer Que ele Se tornou O nosso Eterno Intercessor O nosso Grande Advogado Diante Do Pai Não Que o Pai Seja mal Porque o Pai Não é mal Ele é bom Ele é misericordioso Nós vimos agora Eu relio Salmo Cento e dois O problema Não está no Pai O problema Está em nós Nós As nossas Atitudes É que não São boas E que Às vezes Deixa o Pai Não sei como Me lembro Quando eu era Aquela fase Da rebeldia Da adolescência Minha A minha mãe Me segurava Às vezes Dizia assim Menino Eu vou te esganar Ela falava assim Com os dentes Eu te esgano Menino É como se Tivesse Arrependido Até de ter Me trazido Para esse mundo Mas não era Um esganar Porque queria Me destruir É tanto amor No coração Da minha mãe Que ela não queria Que eu ficasse Daquele jeito Então eu te esgano Muda de vida Menino Não é Não é que eu era Uma pessoa Assim tão Uma coisa De adolescente Você sabe Como é que é O adolescente Todo mundo está errado Só ele que está certo É assim Eu também passei Por essa fase Mas ali estava A expressão Do amor Eu acredito Claro que Eu não Não consigo Enxergar Deus zangado Eu não posso Enxergar Deus zangado Comigo assim Mas ainda Que ele ficasse Zangado É por Puro amor Porque no coração Dele só existe Amor É porque Ele não quer Que eu me desvie Por isso Que ele fica assim Mas eu gosto Muda de vida Mas é muito amor Aí eu repito Ainda Que Deus Não encontrasse Ninguém Na face da terra Ele encontrou O seu filho Que se encarnou E vestiu Uma veste De carne Como a nossa Para que todos Fossem salvos Terminando Porque o tempo Já foi Vou dizer o seguinte Não desanime Da tua intercessão Não desanime Continue Tende misericórdia De nós E do mundo inteiro Ave Maria Cheia de graça O Senhor é com você É porque eu estou Medita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte É que eu vi A Eliana Eu falei Tende misericórdia Pois eu olhei E vi a Sônia E eu disse Ave Maria Aí vocês Prosseguiram Olhando o sacerdote Saiba que Tem missa Sendo celebrada Por isso Não desanime E o texto Da providência E tudo Tudo Todas as orações Trezenas Novenas Tudo está subindo Ao céu Todas essas intercessões E além Dessas Saiba Que a cada Segundo Uma missa Está sendo celebrada Por isso Não desista Porque Deus Está ouvindo A prece Da igreja Que diante Do sacrifício Do Senhor Eleva Os seus pedidos Sodoma e Gomorra Foi destruída Mas por causa De Jesus Deus Deus não destruirá O mundo Ele mesmo Falou Quando Noé Saiu da arca Que o mundo Jamais seria Que jamais A água Viria sobre o mundo De novo Jamais aconteceria Um dilúvio Mas com isso Eu não estou dizendo Também Que nós vamos viver De qualquer jeito Nesse mundo Porque Deus Também é justo Quem não muda O coração Não entrará No reino dos céus Não Não vamos também Ficar brincando Não O inferno Existe E o céu Também existe Vamos mudar A esperança Nossa É que tem Gente rezando A esperança Nossa É que tem Sacerdote Celebrando missa Mas também Mas também Não vamos andar Nesse mundo Achando Que está tudo Uma beleza Não Porque tem Muita gente Se perdendo Mas em consideração A Jesus Cristo Nosso Senhor E Salvador Muitas conversões Acontecerão Por isso Não vamos levar em conta Quem já foi Quem já foi Já foi Vamos continuar Rezando Pelos que já foram Mas vamos interceder Com intensidade Também por aqueles Que estão vivos E a tua prece A minha prece A nossa prece Chegará Ao coração Do nosso Deus Cançãonovaplay.com Assine já